Hoje eu gostaria de conversar aqui com vocês sobre um projeto que será fundamental para a Renault no curto prazo aqui no Brasil e também vai despontar como uma ótima alternativa ao Fiat Pulse e ao Volkswagen Nivus aqui no mercado brasileiro. Eu estou falando do projeto HJF. Bom, esse modelo era esperado para ser lançado aqui do Brasil apenas em 2024, porém uma notícia muito importante foi apurada pelo site Automotive Business entrevistando então aí o Wagner Manzan, que é diretor da fábrica da Renault lá em São José dos Pinhais. Segundo o executivo, a marca já está montando por lá as unidades pré-série desse aguardado crossover nacional. O projeto HJF é fruto aí de um investimento de 2 bilhões de reais que está em curso por parte da Renault aqui no Brasil e vai viabilizar não só o veículo em si, mas também a nacionalização da plataforma CMFB, que é a mais moderna e do grupo Renault para veículos compactos. Além disso, o investimento também tornará possível a produção nacional do motor 1.0 turbo com injeção direta que a Renault já oferece lá na Europa. Esse motor é muito mais sofisticado e eficiente em relação a 1.6 e 6 válvulas flex que hoje a marca aplica em alguns modelos produzidos aqui no Brasil. Então, com isso, com esse fato aí de que as unidades pré-série do crossover já estão sendo montadas lá no Paraná, isso sinaliza que a Renault pode antecipar consideravelmente o cronograma de estreia do modelo aqui no Brasil. Quem sabe até ficando aí para o segundo semestre agora já de 2023. Esse modelo é fundamental para a Renault aqui no Brasil, porque hoje a marca deixa muito a desejar no segmento de compactos em termos de participação de mercado. Se a gente olhar para o portfólio da Renault aqui no Brasil, hoje em dia, entre o Kwid e o Duster, a marca oferece apenas o Stepway e o Logan, modelos que já perderam ali a competitividade, a atratividade comercial em relação a alguns rivais diretos. Então, com isso, com esse novo crossover, a marca será posicionada de uma forma muito mais competente nessa categoria de veículos compactos, então aí entre o Kwid e o Duster. A gente não tem muitas informações ainda sobre o projeto HJF, mas nós podemos esperar, de acordo com imagens que já circulam, imagens de patente que surgiram aí na Europa ao longo das últimas semanas, esse modelo terá um porte bem equivalente ao do Pulse e ao do Nivus, mas talvez apostando aí em uma cabine mais espaçosa e também um porta-malas ligeiramente superior em relação aos rivais diretos. Esse modelo também será equipado com motor 0.0 turbo, então a gente pode esperar ali um nível de eficiência alinhado com as versões mais caras do Pulse e também em relação ao Nivus. Vale lembrar ainda que em 2024 a Renault deve apresentar lá na Europa a nova geração do Duster, que ficará posicionada então acima desse crossover aí derivado do projeto HJF. Então, sem dúvida, é um projeto que vale a pena, merece nossa total atenção, uma vez que ele será estratégico para a Renault aqui no Brasil. Então esse é o recado, gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês, a gente se vê em breve e até mais!